Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Sardes da Guiá chegando aqui, eu quero falar desse produto aqui, mais uma vez desse produto incrível, tá bom? Olha só, Café Life, eu quero contar uma experiência, tá? Uma grande experiência. Você sabe muito bem que nós tivemos aí uma evolução incrível, né? Com o nosso café, nosso café mexicano, nosso Café Life aqui no Brasil. A evolução dele, ele veio aí com muito mais cromo. O antigo café, ele tinha 35 microgramas por sachê. Só pegando aqui pra vocês verem, olha só. Esse tinha 35 microgramas, esse tem 200 microgramas por sachê, ok? Lembrando e repetindo, eu já falei aqui no vídeo, que nós precisamos aí até 600 a 700 microgramas por dia pra que nós tenhamos um resultado no emagrecimento, aceleramento de metabolismo, tá certo? Agora vem cá, deixa eu te dar uma boa notícia. Eu, Sardes da Guiá, eu sou muito cafezeiro, né? Sempre tomei os cafés da OmniLife, sempre utilizei os cafés. Então veja bem, eu tô utilizando esse aqui e cada sachê que eu tomo me dá vontade de ir ao banheiro. Exatamente. Isso significa o quê? Significa metabolismo. O meu metabolismo tá sendo acelerado por esse café, né? Lembrando que quanto mais o meu metabolismo é acelerado, mais o processo rápido dos alimentos e mais resultado no emagrecimento eu tenho, tá bom? Então veja bem, a evolução que a OmniLife está trazendo pra nós brasileiros, exatamente isso. Você que é amigo aqui do canal e está com algumas gordurinhas indesejável, eu convido a você, nesse momento, entrar em contato com o distribuidor da OmniLife pra fazer o seu pedido. Compra, gente, de coração. Entre em contato com alguém da sua cidade. Se você não tem ninguém na sua cidade, você precisa deixar o seu contato aqui, né? Pra que eu possa te ajudar, se você não tem contato com ninguém. Não comprem na internet. Primeiro, que não pode ser vendido esses produtos na internet. Se você encontrar na internet, você está ajudando a prostituir os nossos produtos. Tem algumas pessoas fazendo isso e isso não é legal. É fora de ética, é proibido pela OmniLife esse tipo de venda. Primeiro, que o produto pode chegar vencido na sua casa. Segundo, que o produto pode chegar amassado e pode chegar empedrado, tá? E eles não vão trocar pra você, tá bom? Então, quando você compra com um distribuidor independente da OmniLife, essa pessoa é treinada e capacitada. Então, ela vai te ajudar a fazer um acompanhamento incrível pra que você tenha um resultado. Porque nós trabalhamos com resultado. Se você compra com uma pessoa que você não tem contato com ela, ela não vai te dar orientação nenhuma. E ela não te dando orientação, você vai tomar o produto do jeito que você acha que está certo. E você tomando o produto do jeito que você acha que está certo, você não terá resultado. Então, você vai acabar gastando dinheiro com o seu produto e não investindo na sua saúde. Então, deixe o seu contato aqui na descrição do vídeo, ou melhor, nos comentários, se você não tem contato. Se você não conhece nenhum representante dos produtos da OmniLife aí na sua cidade, eu posso te atender. Eu te mando produto em qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil. Eu vou te vender esse produto, vou te acompanhar, vou te colocar num grupo de cliente pra que você realmente possa ver resultado e ter os resultados que você espera. Combinado? Vamos fazer assim? Nos ajude a levar essa saúde, a esse benefício, a essa qualidade de vida pra o máximo de pessoas possíveis. E me ajude a não prostituir o nosso produto e o nosso negócio. Porque estamos trabalhando um dia sim e outro também pra ver os resultados do nosso povo, da população brasileira, dos seres humanos que estão precisando e carente de vitaminas e principalmente do cromo e inulina que contém nesse produto, tá bom? O nosso café mexicano tem feito sucesso hoje no Brasil e tem trago muitos resultados. Portanto, utilize agora mesmo, três, quatro vezes ao dia, que você vai poder ir ao banheiro mais vezes. O seu metabolismo vai acelerar, você vai eliminar peso, vai controlar o tacho de açúcar no sangue, você vai controlar um monte de problema, vai melhorar um monte de probleminha que você tem aí só com o café. Fale com o consultor de saúde treinado e capacitado pra que você realmente possa ter um acompanhamento aí com o uso dos seus produtos. Beleza? Combinado então? Você gostou desse vídeo? Faz sentido pra você? Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Certo? Gostei? Parabéns? É isso mesmo que isso faz muito bem, faz com que o YouTube, ele circula esse vídeo pra mais pessoas conhecerem a nossa nutrição, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus e eu conto com você e tamo junto nessa aí, tá certo? Vamos emagrecer no mínimo 70% do povo brasileiro. Tamo junto, tchau, tchau.